Verdadeiro Evangelho, redescobrindo a mensagem mais importante da escritura, Paul Washer. Prefácio. As pregações de Paul Washer são muito conhecidas pelo modo como paixão e verdade se combinam, redefinindo aquilo que cremos e transformando o modo como vivemos. Observar o quebrantamento deste pregador ao falar sobre as profundidades do conhecimento de Deus tem feito com que vários jovens no Brasil e no mundo abandonem vidas carnais, muitas vezes baseadas em um evangelho reduzido e falso, o qual é de todo insuficiente para salvar. Muitos de nós já fomos impactados pela pregação chocante, mensagem ministrada, em uma conferência de jovens em 2002 e que já possui mais de um milhão e meio de acessos, apenas em sua versão legendada em português. Outros de seus vídeos têm acertado em cheio os maiores ídolos do evangelicalismo brasileiro, alcançando centenas de milhares de crentes e incrédulos. Não podemos sequer tentar mensurar o número dos testemunhos de vidas sendo transformadas, igrejas sendo avivadas e perdidos sendo salvos. O que nem todos sabem é que fora do Brasil, o pastor Wosher é muito mais conhecido por suas exposições em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 28, do que por todas as suas outras pregações. Ele próprio brinca, dizendo que é conhecido por causa de um único sermão. Se isso é verdade, não há como afirmar. Todavia, muitos certamente concordarão com o que se segue. As dezenas de gravações que possuímos com mensagens do irmão Paul ensinando a respeito do que ele mesmo chama de as maiores palavras da escritura. São os melhores sermões já pregados por Paul Wosher. Quando publicamos uma dessas pregações no blog Voltemos ao Evangelho, não poucos testemunharam nunca terem ouvido mensagem tão poderosa. Este livreto é resultado da união desses vários sermões em Romanos capítulo 3. Existem dezenas deles em inglês e espanhol, e praticamente todos foram consultados um por um. A estrutura principal foi retirada do vídeo As Maiores Palavras da Escritura, traduzido pelo Voltemos ao Evangelho e disponível no site. Ao texto daquela pregação, foram adicionadas considerações que aparecem em outros vídeos, e por fim, tudo foi adaptado da linguagem falada para a escrita, a fim de melhorar a leitura, mas sem remover as características típicas de uma pregação. Minha mais sincera oração é que Deus use este livreto para fazer o Brasil, o mesmo que Ele tem feito no mundo, que esta mensagem, a mesma que converteu várias almas, que transformou vários crentes e que avivou várias igrejas ao redor do planeta, possa ser um meio de transformação para os irmãos e irmãs de fala portuguesa. Nunca esqueçamos que o Evangelho não é só o fundamento da nossa fé, mas o único meio pelo qual toda a vida cristã pode existir, pois fora de Cristo tudo não passa do mais completo absurdo. Iago Martins, blog Voltemos ao Evangelho Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 28. Introdução Nós temos diante de nós o que, ao longo da história da Igreja, muitos eruditos e pregadores, como Martin Lloyd-Jones e Charles Spurgeon, disseram ser a acrópole da fé cristã, a cidade fortificada do cristianismo e a grande estrela brilhante das Escrituras. Eu já ouvi homens muito piedosos dizerem que, se eles perdessem a Bíblia inteira e pudessem guardar somente uma passagem, essa seria a que eles guardariam. Pois, nesses versos, encontra-se a verdadeira salvação dos homens, o verdadeiro Evangelho de Jesus. Há palavras aqui que, possivelmente, são as palavras mais importantes em toda a Escritura. E nós não podemos entender o Evangelho de Jesus Cristo sem entendermos algumas dessas palavras que são ditas neste pequeno texto. Alguém descreveu este texto, Romanos 3, 25 e 26, como a acrópole da fé cristã. Nós podemos estar certos de que não há nada que a mente humana possa jamais considerar que seja, em qualquer sentido, tão importante quanto estes dois versículos. A história da Igreja demonstra, muito claramente, que eles têm sido o meio usado por Deus, Espírito Santo, para trazer muitas almas das trevas para a luz e para dar muitos pobres pecadores o seu primeiro conhecimento da salvação e a sua primeira segurança quanto à salvação. Martin Lloyd-Jones A questão é, se você não entender a glória de Deus, que é manifesta no Evangelho, como então você viverá? Em nossos dias, existem tantos indivíduos que nós chamamos de endurecidos ao Evangelho, os quais, na verdade, são ignorantes e não duros em relação ao Evangelho. Existem tantos outros que são realmente nascidos de novo e que estão em busca de motivação, razão, zelo e força na vida cristã, mas não entendem que toda a força da qual eles precisam se encontra somente na verdade do Evangelho. Não existe nada mais profundo e mais valioso do que as boas novas consumadas por Jesus Cristo naquela cruz. Se entendermos bem essa verdade, teremos todo o fogo de que precisamos ardendo em nosso coração e não precisaremos mais de falsa empolgação, emocionalismo vazio ou entretenimento barato. Precisamos entender algumas coisas sobre nossa missão nessa terra. Fazer missões não significa enviar missionários, tampouco criar organizações. Fazer missões significa comunicar a verdade de Deus aos homens. Você pode enviar todos os crentes de seu país como missionários, todavia, se eles não estão comunicando a verdade do Evangelho, isso não passa de tolice carnal. Além disso, precisamos entender que vivemos em dias nos quais o Evangelho não está muito claro em nossas mentes. Um grande pecado de nossa era é o que chamaríamos de reducionismo do Evangelho. Muitos pensam conhecer o conteúdo das boas novas de Cristo, Mas não percebem que o Evangelho na América de hoje foi reduzido a quatro leis espirituais e as cinco coisas que Deus quer que você saiba. O Evangelho é tratado como uma pequena verdade, um assunto útil apenas para a classe dos novos convertidos. Nós tomamos o glorioso Evangelho do nosso bendito Deus e o transformamos em pequenas perguntinhas vagas E se alguém responde afirmativamente a essas questões, nós, papalmente, as declaramos salvas após repetirem uma oração conosco. Nós ouvimos incontáveis histórias de evangelistas indo para o exterior e pregando para dezenas de milhares de pessoas, gerando milhares de convertidos. No entanto, assim que o missionário as procura, ele não encontra uma sequer frequentando a igreja. Nós vivemos em uma era de superficialidade, em uma era na qual se faz muito barulho. No entanto, o que tem sido realmente conquistado? Espero que ninguém fique ofendido com isso, mas há muitos anos eu comecei a compreender que nós somos um povo estúpido. Há alguns anos, um amigo da Colúmbia Britânica me enviou um livro sobre lógica. Eu precisei ler o primeiro capítulo cerca de três vezes para compreender bem o que estava sendo dito e concluí que aquilo se tratava da mais alta expressão da lógica que eu já havia lido. Era muito complicado, mais complicado do que qualquer coisa que eu havia lido na universidade. Porém, ao fechar o livro, notei que na frente dele havia um desenho rabiscado de tinta e ao olhá-lo melhor, observei, para minha surpresa, que no desenho havia algo semelhante a crianças de oito ou nove anos de idade, em pé, diante de um professor, sendo questionadas. Então, eu percebi que aquele livro de lógica, escrito por um antigo puritano, era, na verdade, o básico para crianças da escola primária. Sendo assim, uma das coisas que eu quero encorajá-lo a fazer é isso. Na sua leitura das escrituras e em sua busca por conhecer mais a respeito de Cristo, não se dê tanto à literatura contemporânea, mas retroceda na história e descubra algumas das maiores coisas já escritas. Eu diria a você que a nossa maior necessidade é redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo e proclamá-lo. Eu sempre digo isso, especialmente a jovens missionários com os quais tenho lidado. Tudo de que eu preciso é um homem simples o suficiente para andar no meio de uma praça com uma Bíblia aberta, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, até que alguém saia convertido ou ele saia deitado numa maca. Nós precisamos de pregadores, precisamos de homens e mulheres que creiam que essa tarefa é tão grandiosa que nem todas as estratégias do mundo, à parte do Evangelho, podem fazer uma única alma ser convertida. Há um poder de Deus para a salvação e esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo, Romanos capítulo 1, 16. É por isso que eu gostaria de tomar um tempo para meditarmos sobre esse assunto. Sei que alguém logo reivindicará dizendo, mas, irmão Paul, nós entendemos o Evangelho. Ó, meu caro, preste bastante atenção ao que tenho para lhe dizer. Há muito para se estudar hoje a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo e da correta interpretação do livro de Apocalipse. Porém, eu posso lhe assegurar que você entenderá tudo a respeito do livro de Apocalipse e tudo a respeito da segunda vinda de Cristo no dia em que tudo aquilo acontecer. Mas eu também posso lhe assegurar que você gastará uma eternidade de eternidades nos céus e ainda não compreenderá o Evangelho de Jesus Cristo totalmente. Isso não é uma matéria básica do cristianismo, da qual nos livramos em cinco minutos de aconselhamento e depois partimos para coisas mais grandiosas. Não há nada mais grandioso na vida cristã do que o Evangelho. Nunca haverá nada mais grandioso do que o Evangelho. E não há poder para salvar a parte da clara proclamação do Evangelho. Muitos acham que o Evangelho é algo apenas para o homem perdido, para aquele que não ouviu sobre Jesus, mas não pense que para por aí. A maior motivação, a única verdadeira motivação na vida cristã é o que Deus fez por nós na pessoa e obra de Jesus Cristo. Sempre que estou em conferências sobre missões, eu fico extremamente exultante ao ouvir os testemunhos e os cânticos de tal modo que meu desejo imediato sempre é comprar uma passagem de avião e ir a algum lugar a fim de pregar o Evangelho onde ele ainda não tenha sido pregado. Todavia eu descobri que até mesmo o fogo que é levantado através de conferências de missões rapidamente morre. Eu sempre me perguntava se haveria um medicamento mais forte, algo que manteria um homem no campo, algo que faria uma mulher permanecer quando tudo dentro deles está gritando. E eu percebi que para tanto é necessário mais do que uma conferência, um livro ou alguns cânticos. Nós precisamos da revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos deve ser motivado por essa única coisa, o Evangelho daquele que derramou o seu próprio sangue por nossa alma. O cristão vive entre dois dias, o dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia em que todos os homens irão se ajoelhar perante Cristo. Isso é que é motivação. Agora olhemos para esse novo pequeno, reduzido e falso Evangelho e comparemos-no ao Evangelho que é revelado na palavra. É isso que iremos fazer ao estudar este glorioso texto de Romanos 3. Vamos observar essa passagem linha por linha e buscar descobrir pela graça de Deus o que está sendo pregado nela. A fim de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo para o bem do destino eterno de nossa alma. Capítulo 1 A extrema pecaminosidade humana A primeira coisa que Paulo diz é A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. No caso do ser humano, nós não apenas erramos o centro do alvo, mas falhamos em acertar qualquer parte dele. Nós erramos o alvo por completo, quer seja em obedecer a lei de Deus, em permanecer na vontade de Deus ou em glorificar o nome de Deus. Ora, uma vez que somos nascidos de novo, ao ouvirmos todos pecaram, nós deveríamos cair de nossas cadeiras em adoração a Deus, agradecendo por tão grande salvação, pois Ele nos livrou de algo terrível. Porém, aqueles que tratam o Evangelho como algo comum ou que criaram para si outro Evangelho, deveriam prostrar suas faces em temor, sabendo que se Deus não se mover em favor deles, eles estarão em pecado diante daquele que é triplamente santo. E essa é a situação mais terrível que se pode imaginar. Quando você ouve uma coisa repetidas vezes, geralmente ela se torna tão comum que perde seu poder. Eu me recordo da primeira vez em que eu cruzei a Cordilheira dos Andes, junto com um grupo de missionários. Eu não conseguia entender por que o missionário veterano estava dormindo no meio de toda aquela beleza majestosa. Então, anos mais tarde, quando eu levei um grupo de jovens para atravessar a mesma montanha, eu me encontrei roncando. Com efeito, quanto mais você ouve algo, e quanto mais você vê ou lê algo, esse algo perde um pouco de sua majestade. Todos pecaram. Por que não trememos diante disso? É porque não sabemos como essa é uma realidade terrível. Nós não temos consciência do quanto temos pecado. Do mesmo modo, como um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos no pecado. Nós fomos concebidos no pecado. Nós nascemos num mundo caído em pecado. E a única coisa que nós conhecemos é o pecado. As escrituras dizem que a nossa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Além disso, nós também vivemos num mundo repleto de ignorância. Nós não temos conhecimento de Deus, não sabemos quem Deus é, e o tratamos como se ele fosse um tipo de Papai Noel, ou como um vovô bobinho. Nós não entendemos que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ao considerarmos o livro de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo nos apresentando a coisa mais próxima que temos de uma teologia sistemática. Ainda assim, ele toma os seus três primeiros capítulos e trabalha com toda a sua força, tendo um único objetivo, fazer os homens desistirem de qualquer esperança carnal, fechá-los dentro de uma cova, trancar as portas, remover de suas mentes qualquer alívio na carne, a fim de que eles clamem a Deus por misericórdia. Quando nós vamos pregar o Evangelho em um campo missionário, precisamos perceber que todo o nosso trabalho é uma absoluta catástrofe e que experimentaremos fracasso atrás de fracasso. Há parte do poder de Deus para ressuscitar homens mortos e odiadores de Deus. Nós precisamos, em nossa pregação, convencer os homens através das Escrituras que toda a nossa força de que todos pecaram. Com toda a nossa força de que todos pecaram. Muitos dos pregadores famosos atualmente estão ganhando tanta popularidade porque fazem de seu propósito não falar sobre o pecado. Porém, ao agirem dessa forma, eles vão contra a obra do nosso Senhor que constantemente pregava sobre o pecado. Eles vão contra a obra dos apóstolos que trabalharam com toda a sua força intelectual movidos pelo Espírito Santo para revelar o pecado do homem. E, principalmente, eu posso lhe assegurar que um pregador ou missionário que não fala sobre o pecado não tem a obra do Espírito Santo em sua vida porque uma das grandes tarefas do Espírito Santo é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 Quando você não crê nisso, você está trabalhando contra o Espírito Santo. Muitos questionam a Deus o porquê de o inferno ter duração infinita se nós temos uma vida limitada de pecados. A principal razão disso é esta. Cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita. O problema é que nós nos esquecemos de que o pecado ainda é pecado. Veja a maneira como falamos sobre ofender ao Senhor. Nós falamos de pecados contra os homens, de pecados contra nós mesmos, de pecado até mesmo contra a natureza, os animais e as árvores. Entretanto, ninguém se dá conta de que todo pecado no final das contas é cometido contra Deus. Davi pecou contra seu povo ao não representá-lo bem como rei. Davi pecou contra Bate-seba ao adulterar com ela e Davi pecou contra Urias ao mandar matá-lo. Porém, no final, ele disse a Deus Pequei contra ti, contra ti somente. Salmo 51, 4 Por que o pecado é algo tão terrível? E por que ele é cometido contra Deus? Como podemos não tremer diante disso? É porque não compreendemos o que isso significa. E por que não compreendemos o que isso significa? É porque não sabemos quão glorioso e bendito Deus é. É uma coisa terrível quando percebemos contra quem nós pecamos. como os puritanos costumavam dizer nós não pecamos contra um pequeno líder de uma simplicidade mas contra o rei da glória aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Imagine isso por um momento. Deus está no dia da criação dizendo aos planetas que se coloquem em determinada órbita no espaço e todos eles circunvam dizendo amém e lhe obedecem. Ele diz às estrelas que ocupem seus lugares do céu e sigam a risca o seu decreto e elas todas se curvam e lhe obedecem. Ele diz às montanhas que se ergam e os vales que se afundem e eles se curvam e o adoram. Ele diz ao bravo mar você virá até este ponto e daqui não passará e o mar o adora. Porém, quando Deus lhe diz venha você diz não. Você percebe o quão perverso é o nosso pecado? Ora, se fossem apenas atos nossa condição já seria terrível o suficiente. Todavia o pecado vai mais fundo no coração do homem. O ser humano não simplesmente comete pecados ele é nascido no pecado. nós somos pobres e corrompidos desde o início. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6 5 Era continuamente mal. Eu simplesmente li esse texto ao pregar em uma universidade e um jovem repórter veio a mim dizendo eu não concordo com a sua interpretação. Eu lhe respondi jovem e eu não interpretei o texto eu apenas o li. Ainda assim ele disse bom eu não concordo e eu respondi jovem deixe-me dizer-lhe algo. Se eu pudesse expor agora mesmo o seu coração e cada pensamento que você já teve desde o seu primeiro levantar até este exato momento não os seus feitos mas somente os seus pensamentos e pudesse colocá-los num vídeo e os exibir aqui neste auditório você fugiria deste campus e nunca mais mostraria sua face aqui de novo porque você tem pensado coisas tão doentias e tão pervertidas que não poderia compartilhá-las sequer com seu amigo mais próximo. Na verdade se seu amigo mais próximo conhecesse alguns dos pensamentos que você teve a respeito dele ele não seria mais seu amigo e o motivo pelo qual eu tenho certeza disso não é porque sou um profeta mas porque isso é o que a escritura diz e porque eu também sou um homem como você eu posso dizer a mesma coisa sobre cada ser humano do planeta todos nós gastaríamos toda a nossa energia para esconder o que se passou pela nossa mente apenas na última hora não me diga que a palavra não está certa quando ela fala sobre todos os homens terem pecado porque todos os homens são de fato pecadores e o senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade Gênesis 8 21 isso pode significar maldade desde a infância maldade desde bebê deixe-me compartilhar algo que um funcionário de penitenciária disse muito tempo atrás a respeito da natureza humana imagine por um momento um bebê de 18 meses que você está segurando em seus braços então esse bebê vê um relógio brilhante em seu pulso e tenta pegar o seu relógio você afasta a mão dele e diz não ele começa a chorar e a se mexer em seus braços e então se estica até o relógio novamente você afasta a mão dele e diz não ele começa a gritar e chorar e então se estica de novo e você diz não ele começa a jogar os braços até mesmo na direção do seu rosto ora eu lhe digo que a natureza humana é de tal forma que se esse bebê de 18 meses tivesse a força de um homem de 18 anos ele o espancaria ali onde estava você papai arrancaria o relógio do seu braço e passaria pelo seu corpo ensanguentado em direção à porta sem sentir nenhum remorso eis algo aqui que precisamos entender Hitler não foi uma anomalia Hitler não foi um fenômeno extraordinário Hitler foi o que cada frequentador dos cultos dominicais tem o potencial de ser e não somente isso mesmo em toda sua maldade Hitler ainda era restringido pela graça comum de Deus e precisamos reconhecer isso quando não éramos convertidos se não fosse pela graça comum de Deus nos restringindo nós faríamos com que Hitler parecesse um coroinha nós não entendemos o que a palavra ensina sobre a extrema maldade dos homens e se você disser eu não concordo isso é porque você aprendeu o suficiente para estar no cristianismo mas não para crer na bíblia o testemunho das escrituras contra você e todos os homens é este nós nascemos com a maldade nós somos maus acaso você precise ensinar uma criança a mentir você precisa ensinar uma criança a ser egocêntrica você precisa ensinar uma criança a ser egoísta você precisa ensinar uma criança a ser bruta com outras crianças elas aprendem isso por si mesmas deixe-as livres deixe de discipliná-las e veja o que terá em 10 anos um verdadeiro monstro por quê porque o que a palavra diz é verdade eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe salmo 51 5 e quantos de nós não tapamos os ouvidos dizendo eu não quero escutar isso não quero escutar isso da mesma maneira que uma pessoa morrendo de câncer permanece em negação recusando qualquer tratamento a primeira coisa que devemos abraçar é que todos os homens nascem em pecado e entregues ao pecado e esse é o motivo de todos os homens nascerem odiando a Deus alguém pode retrucar que nunca odiou a Deus mas ele não percebe que se isso fosse verdade a Bíblia estaria mentindo para nós absolutamente todo homem odiou a Deus em seu estado não convertido porque a escritura declara que outrora éreis inimigos Colossenses capítulo 1 versículo 21 e que éramos por natureza filhos da ira Efésios 2 3 outro pode contestar alegando que ama a Deus desde pequeno no entanto o que amávamos era uma imagem de Deus criada por nossa própria mente e era isso que amávamos de tal modo que se alguém nos apontasse o Deus da palavra nós rapidamente ficaríamos irados dizendo eu nunca poderia amar um Deus como esse já perdi as contas de quantas vezes alguns bons membros da igreja me disseram que amaram a Deus por toda a vida e depois de eu sentar com eles apenas por 30 minutos para expor na palavra algumas crenças cristãs históricas sobre Deus eles diziam assustados esse não é o meu Deus e eu tinha que responder claro que não mas é o Deus da palavra o profeta Isaías usa palavras aterradoras ao falar da condição do homem mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapos da imundícia todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam Isaías 64 6 anos atrás eu ajudei a edificar uma igreja em São Pablo perto da fronteira da Amazônia colombiana e era uma colônia de leprosos você já viu alguma vez um leproso já sentiu o cheiro de um leproso se um leproso do pior tipo tentasse ir a sua igreja você sentiria seu cheiro antes mesmo de ele sair do estacionamento ele seria uma massa de carne podre fluido corporal pus e sangue quando Isaías diz que todos nós somos como o imundo é possivelmente a isso que ele se refere vamos supor que existem irmãs muito finas em sua igreja e elas pensam que precisam fazer algo a respeito daquele leproso então elas vão a loja mais fina e compram algumas das mais finas sedas que encontram depois de enrolarem o leproso da cabeça aos pés elas dizem bravo olha o que fizemos salvamos o dia nós o fizemos apresentado mas aquela seda somente repousa naquela carne por poucos segundos e a corrupção daquele homem começa a sangrar através daquela seda fina tornando-a tão corrupta quanto o próprio homem eis o porquê de nossas melhores obras serem como trapos imundos diante de Deus o fato de sermos pecadores não significa apenas que pecamos constantemente mas que não fazemos nada além de pecar tudo o que fazemos é pecaminoso diante de Deus nós corrompemos até as nossas boas obras de modo que segundo Salomão até mesmo a lavoura dos ímpios é pecado provérbios 21 4 porque tais obras não são feitas por fé romanos 14 23 nem para a glória de Deus primeiro coríntios 10 31 muita da psicologia moderna fala a respeito de se sentir bem com quem você é entretanto não é isso que eu quero eu quero que você seja salvo de quem você é e do que você tem feito todos nós antes da conversão tínhamos um coração de pedra um coração odiador de Deus um coração maligno nascido no pecado e dado ao pecado esse é o testemunho da palavra os homens antigos ouviam isso ser pregado constantemente mas parece que as novas pregações não podem suportar a verdade antes preferem ser enganadas e pensar bem de si mesmas contudo um homem que não aceita sua própria doença não pode ser curado um homem que não tem todas as suas esperanças moídas a respeito de seus próprios méritos valores justiça pessoal não pode voltar-se para Cristo nós precisamos entender que estamos destituídos de qualquer valor e que é somente um salvador e seu nome é Jesus o problema é que hoje em dia é tudo sobre o ego os homens são cheios de ego precisamos entender que os homens não necessitam de mais autoestima de fato eles precisam perceber que esse é exatamente o seu maior problema eles precisam na verdade estimar o único que é digno de estima Deus e entregar-se a ele no entanto para viverem crerem e pregarem dessa forma os homens devem saber quem Deus é Paulo expressa nossa extrema pecaminosidade de modo eloquente na carta aos romanos não há justo nenhum sequer Romanos 3 10 a palavra justo é sinônimo de reto referindo-se a um padrão para ser justo você tem que estar perfeitamente alinhado a certo modelo e se você não está moldado àquele padrão de retidão você está distorcido em outras palavras você está pervertido o padrão é a natureza de Deus e a lei de Deus o problema é que a Bíblia diz que ninguém absolutamente ninguém pode jamais se conformar ao padrão da santa natureza de Deus e ao padrão da santa lei de Deus todos nós nos tornamos distorcidos e deslocados Paulo continua dizendo que não há quem entenda não há quem busque a Deus Romanos 3 11 se você alguma vez realmente buscou a Deus é apenas porque ele o buscou primeiro o texto prossegue deixando clara a nossa maldade todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer Romanos 3 12 quantas pessoas mesmo aquelas que se colocam na esfera do cristianismo dizem que irão para o céu porque não são tão más elas dizem que irão para o céu porque são boas mas qual é o testemunho das escrituras não existe alguém bom nenhum sequer absolutamente nenhum todos pecaram você me diz irmão Paul mas eu não pequei tanto todavia quanto você tem que pecar Adão precisou pecar somente uma vez e o universo inteiro foi lançado num caos moral e posto sob julgamento você já pecou mais vezes do que se pode contar em uma calculadora se Adão e Eva e até mesmo a criação não conseguiram escapar da condenação por um único pecado como você irá escapar de todos os pecados que estão sobre a sua cabeça mas talvez você me diga ah mas eu estou muito bem se comparado com as outras pessoas todavia você não será julgado por padrões humanos você será julgado por um Deus justo e santo algumas pessoas dizem não me julgue você não sabe o que está no meu coração essa é uma frase tola porque elas ficariam envergonhadas se soubéssemos o que está no seu coração saiba que Deus de fato tem visto o seu coração e ele conhece toda a podridão que está lá se nós escondemos nossos corações de todo mundo porque o usaríamos com desculpa diante de Deus as pessoas dizem que nós não as conhecemos realmente mas nunca nos deixariam vê-las sozinhas no secreto todos nós somos julgados pela acusação de nossa consciência todos pecaram e carecem da glória de Deus Romanos 3 23 é muito comum tomarmos esse versículo e torná-lo tão humanista o que significa carecem da glória de Deus alguns dirão que Deus tem um maravilhoso plano para todos nós e ele investiu tanto para nos ver cheios de glória mas apesar desse grande plano nenhum de nós o alcançou eu não acredito que esse seja o sentido primário deste texto quando Paulo diz que nós carecemos da glória de Deus eu penso que essa frase deveria ser interpretada no contexto do primeiro capítulo de Romanos no qual está escrito porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças Romanos capítulo 1 versículo 21 vamos pensar nisso por um instante por quem você foi criado por Deus entretanto não apenas você foi criado por Deus mas todas as suas faculdades a sua própria existência é sustentada por ele você deve cada respirar e cada batida do seu coração a Deus aliás sua respiração é dada apenas para retornar em adoração e seu coração bate somente para servi-lo ainda assim observe o testemunho deste texto contra nós nossa mente e nossas vidas são repletas de busca por nossos propósitos nossos sonhos nossos objetivos e nossos desejos mesmo aqueles que alegam algum tipo de piedade precisam assumir que em suas vidas diárias são ateístas praticantes Deus está longe dos seus pensamentos quando estão trabalhando quando estão nas fábricas quando estão no campo quando estão em casa Deus é o centro dos seus pensamentos tudo o que eles estão pensando e tudo o que estão fazendo estão fazendo para a glória de Deus então você me diz irmão Paul ninguém é desse jeito é justamente aí que quero chegar todos pecaram todos carecem da glória de Deus porque os homens são tão vazios tão miseráveis e tão sem propósito não é incrível que os cristãos na América sejam os mais saudáveis e mais protegidos cristãos que já existiram na história e ainda assim 85% do que se vende nas livrarias cristãs dizem respeito a quão vazios nós somos você quer saber porque somos vazios primeiramente a grande maioria daqueles que se chamam cristãos não é convertida de verdade em segundo lugar até mesmo aqueles que são cristãos estão vazios porque não tem comido do melhor alimento Jesus disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra João 4 32 e 34 nossa comida tem sido ganhar terras neste planeta sucesso conforto fama lazer juventude e beleza sempre nós nós eu eu e quanto mais temos de nós mais vazios somos porque fomos feitos para outra coisa melhor dizendo fomos feitos para outra pessoa o resumo de tudo é que nós nos tornamos distorcidos e deslocados não apenas pecamos não apenas estamos separados de um Deus santo e justo mas todo o nosso propósito foi retirado de nós pois todos pecaram e carecem da glória de Deus bem agora temos um problema a maior bênção que você jamais poderia ouvir é também o maior terror que jamais poderia cair sobre você e o que é Deus é justo você diz isso é bom eu quero um Deus justo e não iria querer um ser todo poderoso que é mal eu quero um Deus justo essas são boas notícias irmão Paul na verdade não são porque você não é justo eis o problema ele é um Deus justo e sendo um Deus justo e o juiz de toda a terra ele agirá corretamente e ao agir corretamente a resposta dele em relação a você é completamente apavorante capítulo 2 Deus odeia o pecado e o pecador infelizmente nós somos muito influenciados pelos pregadores de televisão várias vezes eu tenho ouvido esses evangelistas se levantarem no púlpito dizendo a primeira coisa de que todos vocês precisam saber é que Deus não é um Deus irado todos devem conhecer aquela famosa frase Deus odeia o pecado mas ama o pecador eu sei que isso será bastante ofensivo para muitos de vocês mas eu quero dizer que tudo isso não é outra coisa senão o mais completo absurdo vamos olhar para alguns textos que nos mostram o ódio de Deus sendo manifesto contra as obras más dos homens e também contra aqueles que cometem tais obras está escrito Deus é justo juiz Deus que sente indignação todos os dias Salmo 7 11 em outra tradução ele é descrito como um Deus que está irado todos os dias entenda Deus não precisa de marketing ou de relações públicas para fazê-lo politicamente correto ou para que as pessoas gostem dele a Bíblia diz que Deus é um Deus irado e você tem que se prostrar de joelhos e louvá-lo pelo que ele é e ele não é apenas um Deus irado mas também um Deus que odeia então diz alguém sim irmão Paul você está certíssimo Deus odeia o pecado mas ama o pecador bem de fato essa frase parece boa estampada em uma camisa cristã mas ela não é bíblica a Bíblia não diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador a Bíblia diz que Deus odeia o pecado e o pecador sim é verdade que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade Romanos 1 18 mas não só contra ela basta olhar para o Salmo 5 por onde um momento por um momento e você verá isso de modo claro os arrogantes não permanecerão a tua vista aborreces a todos os que praticam a iniquidade versículo 5 em outra tradução tu odeias os que praticam o mal está escrito aqui que Deus odeia o pecado ou que Deus odeia o pecador você pode dizer irmão Paul mas e quanto a passagem em João 3 16 lá está escrito que Deus amou o mundo sim isso é bíblico mas o Salmo 5 também o é Deus é um Deus misericordioso e amoroso contudo nós precisamos entender todo o conselho de Deus atos 20 27 e não apenas os pontos de que mais gostamos Deus de fato é amor mas esse Deus amoroso também odeia Deus é misericordioso mas ele está irado nós não podemos considerar somente um lado da moeda ou apenas uma parte da história e esse é o problema dos nossos dias certa noite eu preguei um sermão inteiro sobre a santidade de Deus mas o culto após o culto três homens vieram a mim dizendo nós temos um problema com você porque você pregou um sermão inteiro sobre a santidade de Deus e não mencionou o amor de Deus sequer uma vez então eu lhes respondi bem senhores na noite passada eu preguei um sermão inteiro sobre o amor de Deus e sequer mencionei a santidade de Deus contudo nenhum de vocês teve algum problema com isso você vê a questão estamos sempre considerando apenas um lado da história quando as escrituras nos dizem que nós precisamos do pleno conselho de Deus alguns capítulos adiante eu falarei sobre o amor de Deus e é possível que eu o faça de uma maneira pouco usual porém para que você aprecie o amor de Deus você precisa entender algo o amor de Deus é exaltado da mesma maneira como as estrelas são exaltadas pela escuridão do céu se você estiver lendo este livro antes do anoitecer responda-me uma pergunta para onde foram as estrelas? por acaso alguém as colocou num cesto e as levou embora? por que quando você olha para cima você não as pode ver? é porque há muita luz você não pode desfrutar da sua beleza você não pode nem ao menos vê-las tão somente porque o dia está iluminado demais da mesma maneira você não pode ver as estrelas da graça de Deus do seu amor quando você está com muita luz as escrituras testificam que se crermos que somos um pouco pecadores pouco amaremos a Deus se percebermos porém que nosso pecado é imenso nosso amor será cada vez maior Lucas 7 47 quando esses pregadores dizem-lhe que os homens são bons inocentes ou não tão maus assim eles estão impedindo-o de ver ao Senhor a única maneira de realmente apreciar o amor de Deus e a graça de Deus é vendo a profunda escuridão do homem e quando você vê a profunda escuridão do seu próprio coração então você se dá conta de que Deus se moveu por amor a você e isso faz cair de joelhos com imensa admiração e você o adora eu tenho um objetivo em toda essa loucura de falar sobre a ira de Deus eu quero cavar um buraco e enterrar você no fundo eu preciso mostrar-lhe quão escura é a sua noite e quão sem esperança é a sua situação para que quando eu começar a falar de Jesus você fique cheio de admiração saiba que o único motivo pelo qual você não ama a Deus como ele merece é porque você não entendeu quanto perdão foi derramado sobre você do mesmo modo você não percebe o quanto foi perdoado porque ainda não teve coragem de perceber quão profunda é a cova na qual todos nós estamos enterrados quanto mais vemos o nosso pecado mais nós vemos o quanto Deus merece ser amado às vezes eu pego um molho de chaves e chacoalho perante uma congregação dizendo o som dessas chaves lhes traz alguma alegria todos dizem não e eu lhes respondo é claro que não porque vocês não estão trancafiados em uma masmorra se vocês estivessem presos em uma masmorra o som das chaves lhes traria muita alegria seu coração pularia de esperança pregadores que evitam falar sobre o pecado são tão éticos e corretos quanto o médico que não fala a seu paciente que ele está morrendo afinal Paulo afirma que esse é o propósito da lei ela não foi designada para nos salvar mas para nos mostrar como somos pecadores ao ponto de fazer com que corramos para Cristo Gálatas 3 24 e 25 pregadores eu quero que vocês humilhem totalmente o homem eu quero que o homem veja quem ele é então quando nós falarmos sobre o amor de Deus demonstrado em enviar demonstrado em enviar o seu único filho os homens gritarão como é maravilhosa a graça que um dia me salvou há alguns anos quando eu estava no Peru alguém me deu uma fita com a música Amazing Grace aquilo me deixou muito feliz já que eu amava aquela canção eu a coloquei no meu toca-fitas e quando a primeira estrofe tocou na mesma hora eu a tirei e a joguei no lixo você quer saber por quê? porque o hino era cantado assim maravilhosa graça quão doce o som que salvou um homem como eu vocês sabem que a letra original dizia pecador como eu miserável como eu e verme como eu e não apenas homem vejam a cada geração que passa o homem parece estar simplesmente ficando melhor ora bons homens não precisam de um salvador os miseráveis é que precisam quando você retira do homem toda a escuridão que há dentro dele você retira a glória do evangelho que existe para iluminá-lo por que os homens não buscam um salvador é porque na maioria das vezes em muitas pregações o homem é muito legal ele só precisa ser ajustado aqui e ali e então terá tudo de que precisa ele só precisa de uma coisinha ou outra para tornar sua ótima vida ainda mais perfeita e Jesus apenas está no topo dessa lista de coisinhas assim ele não precisa entender que todos os homens são nascidos no pecado miseráveis sujos odiadores de Deus possuidores de um coração negro e morto muito da pregação do evangelho de hoje tem pouco poder porque estamos preocupados em mostrar aos homens como eles podem ser salvos mas nos esquecemos de mostrar o quanto o homem está perdido você já se perguntou por que os homens drogados as mulheres prostitutas e os jovens assassinos quando são convertidos demonstram estar repletos de um zelo especial por Deus isso é porque eles não vieram de um clube social ou de alguma denominação religiosa onde todos pretendem ser morais certinhos e merecedores do amor de Deus eles saíram do esgoto e quando ouviram sobre o amor de Deus seus corações explodiram de volta em amor a ira é a resposta de Deus contra a impiedade do homem você diz eu não gosto disso mas você deveria se eu pegasse um jornal e sentasse ao seu lado olhando para as notícias com um ar de riso e um brilho nos olhos e dissesse ei você leu isso? um pedófilo molestou seis garotos sem dar a mínima para aquilo o que você diria sobre mim? você diria seu doente o que há de errado com você? você deveria ficar irado ao ler isso ah eu deveria? mas por que Deus não tem nenhum direito de ficar irado? ele vê a iniquidade deste mundo todos os dias todos os dias ele vê a imundícia os assassinatos os crimes e tudo mais e na sua concepção de Deus ele não tem nenhum direito de estar irado? eu lhe afirmo que o senhor está irado e ele está tão irado que no dia em que ele recuar sua misericórdia e vier julgar este mundo os grandes capitães dessa terra clamarão para que as montanhas se levantem e caiam sobre eles para escondê-los da ira do cordeiro e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar os reis da terra os grandes os comandantes os ricos os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Apocalipse 6 14 a 17 o que você pensaria de um Deus que pudesse olhar para o campo de concentração nazista de Weizsitz e ficar apático? quem poderia dar um abraço amigo em Hitler? quem poderia ver os Estados Unidos assassinarem milhares de bebês todos os dias e dizer está tudo bem? Deus está irado e se não estivesse ele seria imoral assim como eu o seria se lesse uma notícia terrível como aquela e fosse capaz de rir se eu fosse neutro sobre violência sexual contra crianças e dissesse cada um por si você sabe somos todos livres você olharia para mim e me traria como e me trataria como um tipo doentio de pessoa então quão irado Deus deveria estar? sim Deus está irado porém não somente contra os Hitler's do mundo mas também contra você por todos os seus crimes e ofensas contra ele e contra a sua criação tantas pessoas me dizem eu não acredito nisso e quando eu digo olha aqui na Bíblia elas respondem não eu não vou olhar porque eu simplesmente não acredito nisso ora isso é coerente quando você está em uma universidade conversando com um professor agnóstico no entanto se alguém proclama ser cristão e faz a mesma coisa isso é um problema sério eu simplesmente me recuso essa não é uma atitude cristã olhe novamente para o salmo 5 os arrogantes não permanecerão a tua vista aborreces a todos os que praticam a iniquidade verso 5 em outra tradução se diz tu odeias todos os que praticam o mal aqui não é dito que o ódio de Deus é direcionado a iniquidade ou ao pecado mas que a ira do todo poderoso é direcionada ao homem que comete o pecado ademais o amável e humilde Jesus não disse a mesma coisa o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus João 3 36 o que você pensa que é a ira de Deus a ira de Deus em hebraico vem de uma palavra que literalmente significa o bufar das narinas quer saber o que isso significa eu tendo sido um garoto criado em fazenda possuía touros de raça charlete nós tínhamos dois ou três mil touros pesados e perfeitos e eu me lembro de que nós frequentemente recebíamos esta instrução quando você passar pelos lotes e um touro bufar aquele nariz sua festa acabou é melhor você correr quando a bíblia fala da ira de Deus como o bufar das narinas fala de uma divindade tão irada que somente com o hálito de sua boca as montanhas derretem certa vez um rapaz me disse eu permanecerei de pé no dia do julgamento e não vou ficar com medo eu só pude responder não jovem você vai derreter diante de Deus como uma minúscula estatueta de cera diante de uma fornalha Deus vem com ódio contra o mal Deus vem irado contra o mal e nós somos pessoas más irmãos nós precisamos ser alertados todos os homens precisam saber disso Deus entende Deus estende a sua mão todos os dias para pessoas desobedientes e teimosas mas ao mesmo tempo a sua ira está vindo sobre o mundo é como se com uma mão Deus estivesse retendo sua justiça contra este mundo e com a outra clamando aos homens que venham ao encontro da salvação porém um dia as duas mãos serão abaixadas e você não poderá mais ir a Deus tão pouco a justiça dele hesitará em cair sobre você é por isso que uma das maiores necessidades em nosso evangelismo é ensinarmos aos homens quem Deus é o evangelho não começa com o homem mas com o que Deus realmente é pois aí é que reside o problema se Deus não fosse quem é então o pecado não seria o problema que é o pecado é o que é justamente porque Deus não é apenas amor mas também santidade e justiça algumas pessoas dizem irmão Paul Deus me salvou e quando elas me dizem isso eu amo perguntar-lhes do que ele salvou você ele me salvou do meu pecado eles respondem porém isso está errado Deus não nos salvou apenas dos nossos pecados ele nos salvou dele mesmo muitos dizem que o céu é o céu porque Deus está lá e isso é real e verdadeiro todavia não podemos assumir o contrário o inferno é o inferno porque Deus não está lá não é isso que as escrituras ensinam o inferno é a ira do Deus todo poderoso é a sua perfeita justiça revelada contra o homem por toda a eternidade a morte e o inferno são tão consequências naturais do pecado a morte e o inferno não são consequências naturais do pecado eles são atuações sobrenaturais de Deus contra o homem pecador eles são o juízo de Deus isso pode parecer uma verdade nova e absurda para alguns mas tão somente leia os livros antigos e você verá que os velhos pregadores sempre disseram isso hoje em dia não agimos da mesma maneira porque perdemos a glória do altíssimo de vista nós apenas respiramos o desejo de possuir grandes igrejas e isso afasta mensagens que falam da ira certa vez uma senhora veio a mim e disse não Deus não pode odiar porque Deus é amor antes de tudo eu respondi nós não devemos buscar inferências filosóficas para a verdade de Deus nós temos que ir a escritura e quando a escritura diz que Deus odeia é melhor você acreditar entretanto vamos ser filosóficos por um momento você diz que Deus é amor portanto ele não pode odiar porque eu lhe digo que Deus é amor e por isso mesmo ele deve odiar o ponto é você ama os judeus então você deve odiar o holocausto se eu disser ei você leu sobre o holocausto e você responder sim mas eu sou bastante neutro nesse assunto quero dizer você sabe foi ideia do Hitler por mim está tudo bem eu irei pensar que você é um monstro você possivelmente iria para a cadeia por um crime de ódio se você ama os judeus você deve odiar o holocausto você ama crianças e quantos de vocês já disseram eu odeio o aborto com a própria boca ora então você tem o direito de odiar por causa do grande amor que está no seu coração o que dizer de Deus você acha estranho que Deus odeie porque ele ama entenda Deus ama tudo o que é lindo amável e excelente em outras palavras Deus ama tudo o que é semelhante a ele é daí que vem que vem o problema mas achamos que temos nós achamos que temos o direito de amar tudo o que escolhemos amar mas nós pensamos que Deus deve amar tudo o que nós amamos Deus ama tudo o que é semelhante a ele por causa da sua absoluta perfeição ele vem com ira contra tudo aquilo que contradiz a sua natureza e vontade e esse somos nós cada pessoa que já andou na face da terra tem quebrado cada lei que Deus criou se você não entende isso você não entende o cristianismo capítulo 3 completamente justos já observamos em nosso texto principal que todos pecaram e carecem da glória de Deus romanos 3 23 agora falando acerca daqueles que são verdadeiramente convertidos regenerados pelo Espírito Santo e crentes em Jesus Cristo para a salvação o texto diz sendo justificados romanos 3 24 o que isso significa ser justificado não significa apenas que Deus me trata como se eu nunca tivesse pecado mesmo que isso rime ser justificado também não significa que no momento em que você creu em Jesus Deus fez de você uma pessoa perfeitamente justa pois se esse fosse o caso você nunca mais pecaria de novo ser justificado significa que no momento em que o pecador olha para Jesus como fé salvífica aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus na verdade justificação é um termo forense retirado do campo do direito Deus o juiz inclina seus olhos para um pecador que colocou sua fé em Cristo e declara que aquele pecador é legalmente justo diante de Deus agora como isso funciona o texto nos diz sendo justificados gratuitamente por sua graça Paulo está sendo redundante ao falar que somos justificados gratuitamente pela graça a fim de nos mostrar que a justificação é um presente do mesmo modo como foi dito a respeito do Messias que eles o odiariam sem motivo salmo 35 19 69 4 acaso alguma vez Jesus deu qualquer razão para que alguém o odiasse nunca Jesus jamais deu a menor sugestão de uma causa para alguém odiá-lo eles o odiaram sem qualquer causa sem motivo e essa é a mesma expressão usada aqui para falar da nossa justificação diante de Deus o cristão é justificado sem motivo algum isso significa que você não deu a Deus absolutamente qualquer motivo para ele declará-lo justo eu não sei porque Deus me salvou cantam alguns eu posso lhe dizer isso não foi por causa de você mas apesar de você que mérito Deus viu em mim absolutamente nenhum Paulo nos mostra que ele nos declarou justos embora não dessemos motivo algum para que ele assim fizesse ele nos justifica sem motivo por sua graça se você olhar para a maioria das religiões talvez com exceção de algumas religiões orientais místicas todas elas buscam responder a apenas uma questão como um homem pode ser justo diante de Deus se você for a uma tribo pagã na África na América do Sul ou nos Estados Unidos todas fazem sacrifícios de sangue quer seja para árvores deuses ou demônios ao redor do mundo inteiro ao longo da história os homens convivem com essa realidade de que eles estão errados com Deus e de que precisam fazer algo a respeito independentemente do Deus no qual eles acreditam eles têm essa tormenta em sua consciência eles sabem que algo está errado isso nos demonstra que o primeiro capítulo de Romanos é real a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios tornaram-se loucos Romanos capítulo 1 versículo 18 ao 22 todos os homens sabem acerca do único Deus verdadeiro e da sua vontade o suficiente para entenderem que quebraram a sua lei o suficiente para entenderem que Deus está contra eles e eles contra Deus agora imagine que um entrevistador faz um programa com três homens de três principais religiões do mundo o repórter se achega ao judeu ortodoxo e diz senhor se você morresse agora para onde iria bem eu deveria ir ao paraíso porque eu amo a lei do senhor sou um homem justo faço boas obras estudo a lei e amo a justiça nela me alimento dia de dia e de noite o repórter responde ok eu entendi e passa para o muçulmano se você morresse agora mesmo para onde iria eu deveria ir ao paraíso o islâmico responde porque eu amo o alcorão fiz todas as peregrinações fiz as orações diárias dei as molas aos pobres e por isso eu sou um homem justo o repórter diz ok eu entendi então ele se dirige ao cristão o verdadeiro cristão e diz senhor se você morresse agora mesmo para onde iria ele responde eu deveria ir para o céu porque bem eu nasci em pecado e em pecado minha mãe me concebeu eu quebrei cada lei já dada por Deus fui achado completamente injusto sem mérito ou valor de modo que eu mereço o mais profundo e escuro julgamento o repórter o interrompe e diz pare eu entendo os outros caras eles dizem que vão para o céu porque eles merecem ir para o céu Deus deve a eles Deus está em dívida com eles já que eles se provaram dignos Deus deve dar a eles o céu no entanto eu não entendo você você me conta com alegria que vai para o céu mas depois me diz que não tem valor ou mérito para ir para lá como então você vai para o céu o cristão sorri e diz porque eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro Jesus Cristo meu Senhor responda-me qual desses três qual desses três dá glória a Deus e quais deles apenas dão glória ao homem veja isso não é sobre nós sobre nossa moralidade ou sobre nossa bondade isso é sobre Deus um repórter veio a mim certa vez e disse por que você sempre está falando sobre pecado eu disse porque eu quero que você ame a Deus obviamente ele achou minha resposta estranha e retrucou perguntando o que eu queria dizer com aquilo eu disse você alguma vez leu a passagem que diz ela amou mais porque foi mais perdoada meu amigo se o seu amor por Deus é pequeno isso é porque você não sabe o quanto foi perdoado e você não sabe o quanto foi perdoado porque jamais lhe contaram o quão pecaminoso você é imagine que eu convide Bill Gates para visitar minha casa a fim de comermos juntos um prato de cereais ele não vai ficar beijando minhas mãos nem vai se ajoelhar chorando de gratidão porém em muitos lugares onde eu servia ao redor do mundo se eu desse a alguém um prato de cereais ele iria se prostrar diante de mim e beijar minhas mãos porque ele estava faminto e necessitado nós somente podemos ver a glória do amor de Deus quando reconhecemos nossa necessidade e largamos todas essas tolas e banais ideias de valor mérito e justiça própria nosso texto continua sendo justificados gratuitamente por sua graça e como isso acontece mediante a redenção eu concordo com alguns antigos quando eles afirmavam que há certas palavras na Bíblia com as quais precisamos ser bastante cuidadosos ao mencioná-las nós dizemos certas coisas rápido demais sem meditarmos nelas por um momento sequer nós temos todas essas canções extravagantes hoje em dia todos esses u ia uou toda essa cantoria que está acontecendo com esses refrões que dizem algo como ia Jesus morreu por mim ora se você viesse a mim quando eu houvesse acabado de perder meu filho e dissesse e ah seu menino morreu eu só olharia para você como quem diz que tipo de monstro é você você sabe o que está dizendo Jesus morreu não deveria haver um curvar da cabeça e um tremer dos lábios quando disséssemos isso ou um pensamento de honra ao pai o qual entregou seu filho você acha mesmo que podemos apenas cantar essas tolas canções gospel bagunçar gritar e fazer todas essas coisas tendo em vista que ele morreu o pai deu o seu filho quando você diz coisas como Jesus morreu você não deveria parar por um momento ou algo assim meu pai participou da segunda guerra mundial em uma de suas mais horríveis batalhas qualquer um pode assistir a um filme sobre a segunda guerra mundial no History Channel e conversar sobre estratégias ou friamente falar sobre o que aconteceu e o que não aconteceu mas meu pai fica apenas calado olhando porque todos os amigos dele morreram naquela guerra os homens ficam discutindo sobre o Vietnã e falando sobre o que está certo e errado de acordo com os modelos políticos mas o homem que veio do Vietnã ouve tudo isso e diz vocês só podem falar desse jeito porque não estavam lá como você pode dizer isso com entusiasmo gritando como se fosse apenas uma rima em uma canção Jesus morreu e ainda que nos refiramos a isso alegremente pelo que Deus nos entregou em Cristo devemos fazer com reverência e pesar pelo preço que foi pago o texto diz sendo justificados mediante a redenção redimir é o termo usado para comprar um escravo ou um cativo pagando um preço por ele é exatamente o que Cristo fez por nós porém o preço pago não foi o esvaziar de cofres nem mesmo constitui em arrancar as ruas de ouro dos céus para enviá-las ao diabo ele deu o sangue de seu filho unigênito eu me lembro de quando meu primeiro filho nasceu o pequenian alguns dias depois do seu nascimento eu dirigia de volta para a fazenda em minha velha picape azul pensando Jesus morreu Jesus morreu eu pensava nisso sem parar alguns de vocês que são pais entendem isso bem no entanto no entanto em que coloquei os olhos naquele menino eu sabia que poderia lutar contra um exército por ele eu morreria mil vezes por ele eu jogaria meu corpo na frente de um trem por ele eu não podia acreditar chegava a ser assustador quanto amor eu tinha por aquele pequeno rato sem pelo nem berço era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida o nascimento do meu primeiro filho fez com que eu ficasse extremamente chocado pela primeira vez com a grandeza de não apenas o filho ter pagado pelo nosso pecado mas porque o pai deu o seu filho para isso ele o deu para morrer eu não poderia fazê-lo eu não daria meu filho por ninguém talvez eu me entregasse por alguém mas eu não daria o meu filho por pessoa alguma não deveríamos nos conscientizar de que existem algumas palavras bíblicas as quais ao serem pronunciadas deveriam nos fazer parar por um momento não é verdade que as mais preciosas frases podem tornar-se nada mais do que vagos clichês ou jargões sem sentido unicamente porque as repetimos várias e várias vezes sem refletir sobre elas eu quero dizer ele morreu ele realmente morreu era mesmo o seu sangue o seu sangue vertido naquele madeiro e essa é a única razão pela qual a imundícia negra de nosso pecado pode ser lavada aquele sangue naquele madeiro foi o abatimento do filho de Deus um teólogo disse você deseja saber o quanto Deus o amou então apenas olhe para a cruz quanto custou quão desprezível e obscuro é o seu pecado olhe para aquele madeiro e ele lhe dirá tudo por meio de quem recebemos a redenção mediante a redenção que há em Cristo Jesus uma vez eu estava pregando e um jovem rapaz veio a mim após o sermão todo empolgado ele disse você está certo irmão Pô Jesus é tudo de que precisamos eu completei meu jovem Jesus é tudo o que temos fora dele não há nada ou você está no cristianismo ou você está nas trevas você deve compreender isso ou você está em Adão ou em Cristo ou você está na morte ou na vida ou você está na carne ou no espírito ou você está condenado ou liberto tudo o que temos é Cristo nada mais há alguns anos eu ministrava no seminário oral Roberts e encontrei alguns cristãos muito decentes algum tempo depois um deles veio a mim e disse moço você é um daqueles antigos caras puritanos eu perguntei o que faz você pensar assim e ele respondeu a sua oração porque você diz algo como Deus eu venho diante do Senhor em nome de Jesus e eu sei que além dele eu não tenho parte alguma contigo nós esquecemos nos dias atuais que tudo é em Cristo e por Cristo é por isso que Paulo o apóstolo fica espantado no livro de Efésios ao falar sobre Jesus Cristo é tão glorioso para Paulo que ele inicia a falar dele no versículo 3 do primeiro capítulo e nem ao menos sabe onde pôr o ponto final ele só consegue encerrar a frase no verso 14 ele só podia continuar escrevendo e escrevendo e escrevendo porque é tudo nele por ele para ele é tudo em Cristo por Cristo e para Cristo é tudo sobre ele nada é sobre você é por isso que eu amo aquela antiga canção que diz nada em minhas mãos eu trago somente a tua cruz me agarro é Cristo ou nada e é melhor que você goste disso pois se for 99,99% Cristo e 0,01% você você vai para o inferno é Cristo e Cristo somente capítulo 4 o maior problema das escrituras o dicionário Webster define a palavra dilema como uma situação envolvendo uma escolha entre alternativas igualmente insatisfatórias ou um problema aparentemente incapaz de ser satisfatoriamente solucionado este capítulo será bem curto porque tudo o que eu quero fazer é lançar um dilema uma pergunta a ser respondida no próximo capítulo nossa questão está no livro de provérbios no qual encontramos o maior problema filosófico e teológico da escritura de modo que você poderia dizer que a Bíblia inteira é sobre isso ou seja se você não compreende esse ponto você não entende a palavra e não entende o próprio evangelho o que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o senhor tanto um como o outro provérbios 17 15 abominação é provavelmente a palavra mais forte que temos em toda a escritura não há nada mais horrível diante de Deus do que uma abominação ao pé da letra algo odiável o que é odiável e abominável a Deus segundo esse texto justificar o perverso e condenar o justo ambas as atitudes são odiáveis a Deus porém o que diz o verso o que diz o versículo 24 de nosso texto principal sendo justificados Deus nos justificou mesmo sendo nós um povo injusto como vimos no primeiro capítulo qual é o problema aqui qualquer um que justifica um homem perverso é uma abominação a Deus mas nós estávamos há pouco nos regozijando no fato de Deus nos justificar mesmo sendo nós homens perversos se Deus disse que qualquer um que justifica o perverso é uma abominação diante dele então como Deus pode justificar você que é perverso sem se tornar ele mesmo uma abominação ora se Deus não pudesse perdoar o inico todos nós pereceríamos porque a escritura declara que todos pecaram Romanos 3 23 que o salário do pecado é a morte Romanos 6 23 e que a alma que pecar essa morrerá Ezequiel 18 4 mas Deus nos justifica e já vimos isso como Deus permanece justo esse é o maior problema em toda a escritura e é esse todo o assunto que permeia o evangelho de Jesus o maior dilema em toda a Bíblia é este se Deus é justo ele não pode perdoar você Deus não pode tratar ímpios e justos do mesmo modo longe de ti o fazeres tal coisa matares o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra Gênesis 18 25 alguém poderia perguntar por que Deus não pode simplesmente perdoar o pecado do homem e estar bem com ele ora se a escritura nos ordena a perdoar livremente então por que seria errado para Deus fazer o mesmo existem três respostas a essa pergunta em primeiro lugar Deus é um ser de valor infinito mesmo a menor forma de rebelião é um crime grotesco contra a sua pessoa um crime de alta traição um ataque contra a própria ordem da criação é digno da pior censura não é possível ignorar o ocorrido apenas com um tapinha nas costas ao defender a justiça de um inferno eterno John Piper nos lembra de que a gravidade do pecado origina-se do que ele diz acerca de Deus Deus é infinitamente digno de ser honrado mas o pecado diz o oposto o pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas até que ponto isso é grave a gravidade de um crime é determinada em parte pela dignidade da pessoa e do cargo que é que está sendo desrespeitado se a pessoa for infinitamente digna infinitamente ilustre infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante portanto merece um castigo infinito a intensidade das palavras de Jesus acerca do inferno não é uma reação exagerada a pequenas ofensas as palavras de Jesus são um testemunho ao infinito valor de Deus e a desonra ultrajante do pecado humano Jonathan Edwards também desenvolve essa ideia o crime de alguém em desprezar e lançar desonra sobre outro é mais ou menos infame na proporção da maior ou menor obrigação desse alguém em obedecer ao desonrado consequentemente se houver algum ser que temos obrigação infinita de amar honrar e obedecer o contrário concernente a ele deve ser infinitamente censurável nossa obrigação de amar honrar e obedecer algum ser está em proporção com sua amabilidade honradez e autoridade mas Deus é um ser infinitamente amoroso porque ele tem excelência e beleza infinitas portanto o pecado contra Deus sendo uma violação de obrigações infinitas deve ser um crime infinitamente infame e assim merece punição infinita a eternidade do castigo de homens incrédulos torna infinita e logo faz com que não seja mais do que proporcional a infâmia daquilo de que são culpados um ato de injustiça tão grande sendo cometido contra um ser tão santo não pode simplesmente ser varrido para debaixo do tapete em segundo lugar Deus é justo e o seu amor é um amor justo Deus não pode amar injustamente assim como ele não pode amar a injustiça não há contradição no caráter de Deus ele deve ser ao mesmo tempo justo e amoroso e não pode ser um a custa do outro às vezes eu ouço evangelistas dizerem coisas como Deus poderia ser justo com você mas ao invés de ser justo ele foi amável você sabe o que isso significa que o amor de Deus é injusto você percebe isso as pessoas dizem muitas coisas estúpidas o grande amor de Deus por você o fez ignorar sua própria justiça e pecar para salvar você esse é justamente o problema como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo o justificador de homens pecadores imagine o seguinte estamos 500 anos atrás e eu sou um escravo na Espanha naquela época a punição para escravos que roubassem era a morte essa era a lei isso é o que a lei dizia se você rouba você precisa morrer eu sou um escravo ladrão que havia fugido e sou finalmente capturado pelo meu amo meu mestre existe uma nuvem de testemunhas do meu crime e é inegável a minha culpa então sabendo do meu destino eu caio sobre meus joelhos e clamo seja propício a mim seja misericordioso o que você diria acerca disso bem agora eu acho que o mestre deve fazer uma escolha pela vida do escravo no entanto nós temos um problema a lei cobra minha morte a justiça pede que eu morra o que está acontecendo é que eu estou pedindo a meu mestre que desobedeça a lei feche os olhos para a justiça e me deixe seguir com meu pecado ora se vivemos em uma sociedade que não consegue sequer suportar essa tensão no reino dos homens como entenderemos completamente como esse mesmo ponto se relaciona com o reino dos céus no qual a justiça de Deus cobra a nossa morte olhe para a nossa cultura ela não é atualmente baseada na justiça concorda? nós sequer lemos os livros antigos sobre as leis eu duvido seriamente que qualquer candidato à presidência esteja lendo Alex Rex de Hedderford veja nós somos um povo de lábios impuros bebemos iniquidade como se fosse água como o povo de Nínive nós não sabemos sequer diferenciar a nossa mão esquerda da direita e mais ainda existe algo muito importante a ser considerado Deus deve ser justo não porque existe alguma lei acima dele a qual ele deve conformar-se como algum tipo de lei universal de justiça que Deus não pode quebrar não não é isso que a Bíblia ensina Deus deve ser justo porque ele é justo Deus deve ser consciente Deus deve ser consistente com quem ele é ele é um Deus justo ele não pode cometer injustiça nem mesmo em nome do amor o amor de Deus é santo o amor de Deus é justo então a pergunta continua a ser como Deus pode ser justo e justificar o pecador em terceiro lugar Deus é o juiz de toda a terra é o seu dever garantir que a justiça seja feita e que o mal seja punido não seria adequado para o juiz celestial perdoar o ímpio mais do que seria para um juiz terreno perdoar o criminoso que está diante dele em um tribunal de justiça não é nossa queixa frequente que nosso sistema de justiça é corrupto não ficamos irados quando criminosos culpados são libertos será que devemos esperar menos justiça de Deus do que exigimos de nossos juízes deixe-me dar um exemplo você deixa sua família em casa para trabalhar e quando retorna à noite descobre que eles foram assassinados violentamente você entra pela porta e o homem que os matou ainda está lá com sangue em suas mãos está terminando de estrangular a sua última criança com a força de um touro você corre pelo quarto carrega aquele homem o agarra e o lança ao chão tudo o que você quer é matá-lo mas por ser salvo em Cristo você resiste e chama a polícia você entrega esse violento assassino que acabou com toda a sua vida despedaçando tudo pelo que você já viveu nas mãos das autoridades a polícia o leva ao juiz e na presença de todas as pessoas da cidade naquele tribunal o juiz olha para baixo para o homem que assassinou sua família inteira e diz eu sei que você é um assassino cruel e violento mas eu sou um juiz muito amável e eu nunca fico irritado com ninguém você está livre para aí eu te perdoo o que você faria? existe alguém naquela corte que vai se juntar a você dar as mãos e cantar o tchuk o tchuk tchuk eu vou dizer-lhe exatamente o que aconteceria você pularia imediatamente do seu lugar e gritaria eu exijo justiça você escreveria para a câmara dos deputados para o senado para o presidente para a ONU colocaria nos jornais e iria à televisão dizendo existe um juiz sentado naquela corte que é mais perverso do que o homem que massacrou minha família porque um juiz deve fazer o que é certo ele deve fazer justiça ele não pode justificar o perverso você vê o problema? você exigiria justiça de seus próprios juízes mas você fica nervoso quando alguém diz que Deus é justo se Deus é justo e ele certamente é ele não pode perdoar você sem se tornar perverso essa é a questão de toda a escritura e é isso que quero dizer quando digo que as pessoas não compreendem o evangelho atualmente quando foi a última vez que você ouviu isso nós temos ignorado a profundidade do evangelho e ainda nos perguntamos por que nossas pregações possuem tão pouco poder como perdemos o evangelho acabamos precisando apelar carnalmente para todas aquelas técnicas de crescimento de igreja o motivo pelo qual não alcançamos as gerações x, y, z ou qualquer outra não é por causa da irrelevância cultural mas por falta da mensagem do evangelho temos uma versão reduzida e sem profundidade mas não o evangelho que é poderoso e mortal que é vigoroso e escandaloso e é nele que reside o poder para a salvação eu percebo como esquecemos o verdadeiro evangelho quando faço perguntas sobre a escritura para alguns estudantes que encontro nas minhas viagens especialmente pela Europa por que Jesus morreu? eles dizem por causa do nosso pecado ok por que Jesus morreu? já dissemos por causa do nosso pecado não vocês não estão respondendo a pergunta vocês tem que ir mais profundo do que isso por que o pecado é um problema? bem porque o pecado é errado não, não não é esse o problema o problema é este Deus é um Deus justo e ele é o juiz de toda a terra de modo que ele deve fazer o que é correto ele deve ser consistente com seu próprio caráter se ele olhar para o pecador e libertar o pecador ele é tão perverso quanto aquele juiz que acabei de descrever portanto o maior problema em toda a Bíblia o dilema divino de todas as escrituras inspiradas é este se Deus é justo ele não pode perdoar você então a questão é como pode Deus justificar um homem perverso e continuar sendo justo? capítulo 5 Deus o fez pecado por nós a resposta para o nosso grande dilema do capítulo anterior é encontrada nessa única palavra propiciação Romanos 3 25 agora além dos nomes de Deus eu lhe afirmaria que essa é a palavra mais importante de toda a Bíblia ainda assim se eu distribuísse pedaços de papel entre os membros das igrejas deste país e pedisse a cada um deles que definisse para mim a palavra propiciação a maioria das pessoas não seria capaz de fazê-lo veja o fato é que nós não somos endurecidos em relação ao Evangelho nós somos ignorantes a respeito dele essa é a palavra mais importante da Bíblia e mesmo assim a maioria das pessoas não sabe disso o conceito mais importante em toda a Bíblia é como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador dos pecadores ainda assim isso é algo sobre o que poucos sequer ouviram falar nosso texto principal é a quem Deus propôs como propiciação Deus expôs Cristo publicamente para aniquilar o pecado falando sobre a cruz Martin Lloyd-Jones diz que Deus emplacou o seu filho essa é uma palavra interessante Deus fez Jesus tornar-se uma espécie de placa um sinal para todos os que passam pela estrada no local mais visível em que se poderia estar quando você vai a Missouri você vê outdoors por toda parte de tal modo que não consegue sequer contemplar a natureza por causa de tantas placas que existem lá existem anúncios emplacados por todo lugar para o qual você olhar do mesmo modo Deus emplacou o seu filho no centro do mundo na cidade religiosa mais importante da face da terra lá à vista de todos uma cruz foi levantada e o seu filho foi pregado nela agora por que Deus expôs seu filho publicamente o ponto é que Deus estava fazendo bem mais do que apenas salvando o homem naquele madeiro uma questão que precisa ser respondida é o que é propiciação uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores é um sacrifício feito no lugar do pecador para que a justiça que demanda sua morte seja saciada e sua ira e santo ódio contra o pecado sejam apaziguados de modo que Deus possa livremente perdoar e esse sacrifício foi o próprio Cristo agora vamos falar sobre a morte de Cristo por um momento nós sabemos que aquele que deveria morrer no madeiro haveria de ser um homem pois o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados Hebreus 10 4 foi Adão quem pecou foi a raça de Adão que caiu logo é um filho de Adão que deve morrer no lugar do culpado porém aquele que deve morrer naquele madeiro haveria de ser mais que um homem ele deve igualmente ser Deus porque aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus primeiramente a esta pequena frase do livro de Jonas ao Senhor pertence a salvação Jonas 2 9 Isaías é bem mais claro ao nos mostrar que Deus não divide seu título de salvador com ninguém Isaías 42 8 48 11 é por isso que a doutrina das testemunhas de Jeová é uma abominação porque elas dizem que Deus fez uma criatura inocente para descer e salvar os homens a fim de remover o pecado ora se esse fosse o caso então foram uma criatura que nos salvaram mas o que você precisa entender é que Cristo não era uma criatura mas o Criador o eterno Filho de Deus que desceu do céu não julgando como usurpação o ser igual a Deus Filipenses 2 6 ele não deixou de lado sua divindade ele deixou de lado a glória e os privilégios de sua divindade ele não se tornou algo menor que Deus mas ele se tornou algo que Deus nunca foi ele trouxe sobre si a natureza humana ele tomou para si a carne e tornou-se homem ele foi para aquele madeiro como Deus homem morreu naquele madeiro como Deus homem e ressuscitou dentre os mortos como Deus homem e aquele a quem nós chamamos de salvador não é somente homem mas é Deus de modo que as palavras de Jonas permanecem intactas ao Senhor pertence a salvação porque aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus em segundo lugar porque aquele que iria ao madeiro precisava entregar sua própria vida você diz um homem pode fazer isso mas não não pode um anjo pode fazer isso não não pode por que imaginemos que você precisa de um carro e eu estou dirigindo um que peguei emprestado do pastor quando percebo sua necessidade dou a você o carro do pastor ora eu não estou lhe dando meu carro eu estou dando algo emprestado de outro de onde a vida de um homem vem vem de Deus os anjos possuem vida inerente a eles próprios não mas Jesus diz tenho autoridade para a entregar a minha vida e também para revê-la João 10 18 aquele que morreria no madeiro deveria entregar a sua vida não uma vida emprestada de outro porque aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus em terceiro lugar porque ninguém além dele poderia suportar toda a santa ira e ressuscitar as montanhas se derretem diante da ira de Deus os rios secam diante da ira de Deus nações são destruídas diante da ira de Deus e um dia todo o universo será dissolvido em fogo para a ira de Deus quem a não ser o próprio Deus pode suportar tamanha ira e ressuscitar como diziam os puritanos ninguém além de Deus poderia permanecer diante de tamanha ira para que você pudesse ser salvo alguém teve que receber a ira divina em seu lugar e foi o próprio Deus quem o fez ao Senhor pertence a salvação porque aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus eu estava ministrando em uma universidade alguns anos atrás e após a minha pregação uma sessão de perguntas e respostas foi iniciada um estudante se levantou parecendo bastante nervoso e disse eu tenho um problema para você pregador como pode um homem sofrer por algumas poucas horas naquele madeiro e pagar os pecados de uma multidão de homens e salvá-los de uma eternidade no inferno isso não é certo então silenciosamente eu comecei a chorar eu disse jovem obrigado por fazer essa pergunta porque a resposta é a minha favorita aquele homem sofreu por poucas horas no madeiro e salvou uma multidão de homens de uma eternidade no inferno unicamente porque aquele único homem era mais digno de que todos os outros colocados juntos ele sozinho valia mais do que todos os homens juntos e é por isso que o sofrimento dele foi suficiente para comprar todos os outros nós não precisávamos do sacrifício de um bom homem nem de um rei nem de um homem perfeito nem de um anjo nem de um arcanjo nós precisávamos do sacrifício de alguém infinitamente valioso para pagar a punição infinita que mereceríamos devido a nossa culpa infinita por pecarmos contra um Deus infinitamente santo quando os teólogos falam sobre o perfeito sacrifício de Cristo eles não dizem apenas que ele era sem pecado mas eles também falam do valor infinito da vida que foi entregue como oferta se você pegar uma balança cósmica gigante e colocar de um lado dela tudo o que você puder achar estrelas e galáxias sóis luas e planetas montanhas e montes traças e homens grilos e palhaços areia e rochas de granito tudo o que você puder encontrar em toda a criação e colocar Jesus no outro lado ele certamente ultrapassa todos eles esse é o seu valor infinito ele é Deus sua dignidade não pode ser medida nem pode ser esvaziada ou comprada ou comparada você consegue ver a preciosidade de Cristo alguém que fosse um homem tinha que morrer ali alguém que fosse Deus tinha que morrer ali e Cristo cumpriu essas duas exigências vamos observar sua morte por um momento o texto diz a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação no seu sangue Cristo tinha que morrer não apenas desfalecer não apenas sofrer não apenas dormir ele tinha que entregar sua vida ele tinha que morrer mas como? eu estava na Europa há alguns anos ensinando alguns missionários ciganos em um seminário alemão depois das sessões de ensino eu fiquei cansado e fui até a biblioteca a fim de encontrar um livro para ler todos eles estavam em alemão e eu não conseguia encontrar algo na minha língua até que finalmente achei um livro chamado A Cruz de Cristo não o de John Stott mas outro do qual eu nunca tinha ouvido falar antes então eu abri o livro e comecei a folheá-lo para ver o que o autor estava dizendo foi quando eu li o seguinte quando Jesus Cristo estava naquele madeiro Deus olhou do céu e viu o sofrimento que fora afligido sobre o Filho de Deus pelas mãos dos romanos de modo que ele contou isso como pagamento pelos nossos pecados ora isso é heresia no entanto se você escutar a maioria das pregações atuais isso é tudo o que você sempre irá ouvir quando foi lançado o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson um pregador famoso foi convidado a participar de um programa em certa rádio nesse dia eu estava trabalhando na fazenda quando o programa começou eu aumentei o volume do rádio e me sentei num caminhão ouvindo ele disse o seguinte devido a toda essa controvérsia sobre a Paixão de Cristo e o filme que foi lançado eu senti que seria bom separar este tempo de ensino que tenho com vocês na rádio para explicar a vocês o verdadeiro significado da cruz e eu pensei louvado seja Deus então ele passou meia hora falando sobre tudo o que os romanos fizeram com Jesus e disse por causa disso nossos pecados foram pagos ele falou sobre os espancamentos as coronhadas os chicotes o rastejar em direção ao madeiro o ser derrubado os pregos a coroa o manto a lança no seu lado a sufocação e a crucificação ele falou sobre absolutamente tudo mas esqueceu do principal eu não quero diminuir nada dos sofrimentos físicos de Cristo mas o homem perdeu completamente o evangelho ao focar apenas isso se hoje você é salvo você não é salvo porque os romanos pregaram Jesus no madeiro nem porque os judeus o chicotearam ou porque o espancaram violentamente se hoje você é salvo isso se deve ao fato de que quando ele estava naquele madeiro ele carregou os nossos pecados e o seu próprio pai o esmagou como sacrifício Isaías 53 10 nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram com Jesus nós somos salvos porque aquilo que Deus fez nós somos salvos por aquilo que Deus fez com seu filho pensem nisso por um momento Jesus está no madeiro e ele exclama Deus meu Deus meu por que me desamparaste eu vejo tantos pregadores dizendo Deus pai olhou para seu filho ao ver todas as feridas e sofrimentos ele deu as costas para Jesus pois não aguentava mais ver aquilo isso não passa de uma mentira romântica não foi isso que Jesus disse o próprio Jesus testificou que o pai o havia desamparado completamente por causa do pecado que estava imputado sobre si ele estava carregando o meu e o seu pecado cristão ele se tornou o bode expiatório ele se tornou o verme ele se tornou a serpente levantada no deserto veja o que o salmo 22 diz sobre isso meu Deus Deus meu por que me desamparaste porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido Deus meu clamo de dia e não me respondes também de noite porém não tenho sossego contudo tu és santo versículos 1 ao 3 nos primeiros versos ele grita a Deus e sua queixa é Deus meu Deus meu por que me desamparaste então ele argumenta nossos pais confiaram em ti confiaram e os livraste a ti clamaram e se livraram confirmaram em ti e não foram confundidos versículo 4 e 5 o argumento dele é este pai nunca houve um momento na história do povo da aliança Israel no qual os homens clamaram a ti e tu os desamparaste mas aqui estou eu pendurado neste madeiro o teu único filho o Messias por que me desamparaste e a resposta a sua própria pergunta vem do contraste entre os versículos 3 e 6 tu és santo mas eu sou verme olhe para o jardim do Gexêmani por um momento pai passa de mim este cálice gotas de sangue suor vindo de sua testa pai passa de mim este cálice esses pregadores eles dizem ah Jesus não queria ir para aquela cruz romana isso é uma mentira ah Jesus estava com medo do diabo blasfêmia ah Jesus temia aquele chicote ele não queria ir para lá absurdo deixe-me fazer-lhe uma pergunta depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo estima-se que 50 milhões de homens e mulheres e crianças morreram como mártires por sua profissão de fé em Jesus Cristo na igreja primitiva nos tempos dos puritanos e da reforma muitos dos seguidores de Jesus foram crucificados alguns foram não apenas crucificados mas de cabeça para baixo outros eram cobertos de piche e lhes ateavam fogo para iluminar as ruas de Roma todavia muitos desses seguidores de Jesus prestes a serem martirizados cantavam hinos cheios de alegria você realmente acredita que o capitão de nossa salvação está em um jardim acovardado por causa da cruz mesmo sabendo que você que seus discípulos foram para a mesma cruz com alegria nos corações você pensa que o capitão da nossa salvação seja tão fraco pense homem Jesus não estava com medo de uma cruz de um prego de uma lança ou de uma coroa de espinhos o que havia no cálice eu nunca esquecerei o dia em que preguei em uma escola teologicamente reformada há muitos anos eu fui lá e disse bom vocês me chamaram aqui para pregar estou aqui e me informaram você pregará no auditório para pessoas que vão desde o jardim de infância ao ensino médio eu fiquei um tanto assustado bom eu vou ensinar sobre a propiciação é uma faixa etária muito larga não acha eles disseram isso não será problema senhor ourocha então eu subi lá para pregar e enquanto eu estava pregando eu parei e disse o que havia no cálice o que era aquilo que fez Cristo tremer eu nunca me esquecerei daquela menininha de oito anos que ergueu a mão levantou-se ficou do lado da carteira e disse senhor ourocha a ira de Deus estava no cálice sim o ódio feroz de Deus contra tudo o que é mal estava no cálice uma mísera cruz de madeira todo homem está sob a feroz e justa ira de Deus por causa de sua perversidade e alguém tinha que beber essa ira Jesus Cristo naquele madeiro suportou a culpa de seu povo e permaneceu no lugar do julgamento deles então todo o ódio toda a santidade toda a ira toda a justiça e todo o julgamento de Deus como uma luz branca ofuscante tudo aquilo veio esmagando a cabeça do seu filho unigênito você nunca leu que ao senhor agradou moê-lo ou seja reduzi-lo a pó Isaías 53 10 imagine por um momento uma represa de 10 mil quilômetros de altura e 10 mil quilômetros de largura com você logo abaixo dessa coisa a um quilômetro de distância da muralha então de repente em um único segundo a muralha desaparece toda aquela água desce esmagando você porém milésimos de segundo antes daquela força esmagadora chegar aos seus pés o chão se abre e engole toda a água assim também a ira de Deus destinada às pessoas foi engolida pelo sacrifício de Cristo pouco antes de nos atingir o filho de Deus tomou aquele cálice da mão de seu pai e bebeu cada gota de modo que quando ele gritou está consumado João 19 30 ele virou o cálice e nenhuma gota caiu ele havia bebido tudo se eu fosse resumir o que Deus fala no antigo testamento sobre o cálice da ira seria algo assim por causa da perversidade e da rebelião das nações eu os porei diante da força de minha ira lhes entregarei meu cálice e os farei beber até que vacilem e morram mas naquele madeiro Cristo bebeu o cálice todos nós sabemos que o povo judeu precisava constantemente cumprir vários rituais que apontavam para o sacrifício de Cristo um deles era o de Levítico 16 quando Arão levava dois bodes à porta da tenda da congregação e um dos bodes em um dos bodes eles colocavam a mão transferindo simbolicamente os pecados do povo para a cabeça do animal findando por sacrificá-lo em relação a outro o mesmo processo era feito mas ele não era morto e sim levado para fora dos portões do acampamento para vaguear no deserto e morrer assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto Levítico 16 22 sobre isso o escritor aos hebreus explica que Jesus como o bode sofreu fora dos portões da cidade abandonado por Deus e abandonado pelo povo por ser o portador dos pecados no entanto este que era o portador de nossos pecados era também o trisságio o três vezes santo Isaías descreve essa santidade em sua visão de Deus no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o tempo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobria o rosto com duas cobria os seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça Isaías 6 de 1 a 4 em seu evangelho João nos diz que o Deus que Isaías viu era o filho de Deus João 12 41 Isaías contemplou a sua glória os maiores arcanjos do céu nem ao menos podem olhar para ele por causa de seu amor sua beleza e sua pureza os serafins no livro de Hebreus são chamados de labaredas de fogo Hebreus 1 7 porém eles não queimam pelo seu próprio combustível eles são somente o reflexo do ardor da santidade do filho de Deus o reflexo de sua beleza mesmo sendo tão grande e glorioso mesmo com seu manto enchendo tudo o que pode ser preenchido mesmo com sua glória sem medida enchendo tudo na terra no céu e até mesmo no inferno no inferno este Deus deixou o seu trono e se tornou um homem indo ao madeiro aquele que não conhece pecado ele o fez pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus segundo Coríntios 5 21 a lei diz maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las Galatas 3 10 você sabe o que significa ser maldito é algo terrível se você olhar para o antigo testamento você verá que isso é algo simplesmente horrível você deve passar noites e noites buscando meditar na escritura para compreender a totalidade disso e a bíblia nos diz que antes de sua conversão você estava debaixo da própria maldição de Deus você sabe o que significa estar debaixo da maldição de Deus essa é a única maneira com que consigo definir significa que o pecador é tão vil tão doente tão perverso e tão repugnante diante de Deus e dos céus que a última coisa que esse pecador irá ouvir quando der o seu primeiro passo rumo ao inferno é toda a criação se prostrando e aplaudindo a Deus por ter o Senhor livrado a terra de uma praga como ele as escrituras ainda nos dizem Cristo nos resgatou da maldição da lei Gálatas 3.13 ele se tornou uma maldição por nós Cristo se tornou uma maldição um miserável uma coisa vil como alguém consegue não chorar diante de algo como isso se você tem um coração tão duro que você sequer consegue se emocionar com isso então chore pelo seu coração duro para que Deus toque em você você conhece a história de Abraão e seu filho Deus lhe disse toma teu filho teu único filho Isaac a quem amas e vai-te a terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei Gênesis 22.2 Abraão vai ao monte em obediência amarra seu filho e ao que parece Isaac não oferece resistência o velho alcança a faca pousa a mão sobre a testa do seu filho e enquanto a mão vai baixando ele para o Senhor proverá Gênesis 22.14 e então que história maravilhosa lá estava o animal preso pelos chifres no arbusto que lindo final para uma história porém aquele não foi o final foi o intervalo centenas de anos depois em uma colina chamada Calvário Deus Pai pousa sua mão na cabeça de seu filho unigênito e o sacrifica veja essa é a cruz que todos esses pregadores modernos escondem no fundo do baú ao invés de pôrem-na na mesa de centro porque é uma coisa vergonhosa horrenda e terrível a cruz é uma coisa horrorosa e vil não o tipo de coisa que você põe em volta do pescoço ela é símbolo de morte e de justiça sendo satisfeita para demonstrar amor Deus teve de descartar o pecado antes e só haveria uma forma de fazê-lo a morte do seu filho unigênito é possível que você ao ler isso esteja pensando eu nunca ouvi nada assim antes é bem provável que de fato não tenha ouvido e se for deve ser por isso que a cruz tem tão pouco poder em sua vida eu quero que você entenda que é disso que se trata a vida cristã Paulo diz em Romanos 12 rogo-vos como um pastor rogaria a um rebanho amado que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus versículo 1 contudo Paulo só não nos ordena isso mas nos dá a motivação para tal ele diz para nós oferecermos nossas vidas baseadas nas misericórdias de Deus verso 1 e do que ele está falando ele está se referindo aos 11 primeiros capítulos de Romanos nos quais ele havia explicado tudo o que Deus fez por nós em Cristo ou seja o que Paulo diz é isto visto que Deus fez tudo isso em Cristo agora ofereçam suas vidas por ele de modo que quanto mais você conhece a cerca dessa cruz mais você será inclinado a oferecer sua vida por ele Jesus não é esse pequeno acessório que você coloca em sua vida para torná-la melhor ele é toda sua vida você é consumido por ele em cada pensamento julgamento ou palavra quando alguém perguntar por que você faz isso ou aquilo senhor nossa resposta precisa ser porque Cristo derramou seu próprio sangue por minha alma o amor de Deus em Cristo nos constrange segundo Coríntios 5 14 15 ele morreu essas palavras deveriam ser o suficiente para quebrar o seu coração em mil pedaços e jogá-lo ao chão em adoração ofereça o sacrifício toda criação faz o seu chamado ofereça o sacrifício uma vida por tudo por todo o que tem pecado ofereça o sacrifício o inocente tem de ser morto pelos seus ofereça o sacrifício para trazer o homem de volta a Deus conclusão ele é o rei da glória é verdade que Cristo morreu por nós mas a escritura nos diz que ele não permaneceu morto não é apenas a morte de Cristo que nos salva sua ressurreição também tem um grande papel nessa história se ele tivesse permanecido morto não haveria nada não haveria qualquer esperança tudo seria despedaçado no entanto Deus reivindicou seu filho unigênito ressuscitando-o dentre os mortos e ao ressuscitá-lo Deus afixou seu selo e declarou publicamente através da ressurreição de Jesus Cristo que o seu sacrifício fora suficiente para expiar os pecados de seu povo Cristo morreu Cristo ressurgiu dos mortos e Cristo ascendeu à destra de seu pai os chamados pais da igreja teólogos dos cinco primeiros séculos do cristianismo sempre usavam o salmo da ascensão o salmo 24 para descrever a subida de Jesus Cristo aos céus e é aqui que vamos finalizar ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu quem subirá ao monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar o que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma falsidade nem jura dolosamente este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação tal é a geração dos que o buscam dos que buscam a face do Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso nas batalhas levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é esse rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória como evangélicos nós estamos constantemente defendendo a deidade de Jesus Cristo e isso é ótimo Jesus Cristo é Deus no mais pleno sentido do termo porém nunca devemos esquecer que Jesus Cristo também se tornou homem no mais pleno sentido do termo porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem 1 Timóteo 2 5 um homem pecou uma raça de homens caiu um homem deve morrer e um homem deve ressurgir dos mortos e aquela muito aguardada oração de Jó deve ser respondida Jó 19 25 Charles Spurgeon nos diz que uma escada que apenas sobe não é boa e uma escada que apenas desce não será de nenhuma ajuda precisamos de uma escada que suba e desça precisamos de um salvador que seja Deus e homem e aquele Deus homem Cristo Jesus ressurgiu dos mortos e após 40 dias acendeu a destra de seu pai fazendo com que pela primeira vez em toda a história da criação um homem subisse as portas dos céus clamando o que encontramos no versículo 7 levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória então todo o céu atrás daquelas portas entra em estado de choque em silêncio e espanto finalmente um corajoso levanta a cabeça e pergunta quem é este rei da glória quem se atreve a falar com estes portais nenhum homem jamais chegou até aqui ou pôs a mão no trinco desse portão quem é este rei da glória de repente o senhor o messias o Cristo o filho de Deus o homem clama o senhor forte e poderoso o senhor poderoso nas batalhas levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória e pela primeira vez em todos os tempos aqueles portais se abriram para um homem ele atravessa aquelas portas e tudo que já foi criado cai de rosto no chão todos acalma todos aclamem o poder do nome de Jesus que os querubins se curvem e o coroem com muitas coroas pelo poder que há no nome divinal que os anjos se prostrem num segundo ergam diante dele o diadema real e o coroem rei e senhor de tudo então o cordeiro vai em direção ao trono e posso vê-lo agora caminhando ousadamente em direção ao pai segundo o seu direito como Deus homem subindo os degraus deste trono tão glorioso que faria o trono de Salomão parecer feito de papel machê ele se senta sem sequer pedir permissão e olha para o pai não com uma pergunta mas com uma afirmação pai está consumado e o pai assente sim filho está consumado este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo Atos 2 36 não pense que eu vou pedir para que você torne Jesus Senhor da sua vida essa é a coisa mais ridícula que eu poderia pedir para você fazer Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida quer você o sirva ou não quer você o bendiga amaldiçoe odeie ou ame de qualquer modo ele é o Senhor da sua vida porque Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor Filipenses 2 9 a 11 alguns de vocês se curvarão por causa da graça que lhe foi dada e outros se curvarão porque as rótulas dos seus joelhos serão quebradas por aquele que governa as nações com bordão de ferro Salmo 2 9 se alguém ficar ofendido com essas verdades eu não vou me desculpar por apresentar o Deus da Bíblia eu venho de uma longa linhagem de homens a maioria já enterrados mas todos bem recebidos na glória que não pensam nas opiniões de homens ou no caminho que o resto dos evangélicos irá percorrer eu quero que você saiba que há um Deus no céu que é digno de todo louvor glória e honra e que ele exige isso de você ao entrar pelos portões eternos ele tornou possível que você venha a Deus quando o salmista pergunta quem subirá ao monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar a resposta correta seria nenhum de nós porém agora que Cristo está no seu trono nós possuímos a sua justiça e somos conclamados a permanecer neste lugar de adoração ele clama a todos a todos vós os que tendes sede vinde as águas e vós os que não tendes dinheiro vinde compra e comeis sim vinde e comprais sem dinheiro e sem preço vinho e leite porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz Isaías 55 1 e 2 vinde e bebei de mim ele diz vinho e leite baseado nas bênçãos de Davi ele promete nos tratar bem porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos Isaías 55 8 tão alto quanto a semente cresce por causa da água que lhe é jogada a minha palavra não falhará diz o Senhor ele ordena que todos em todo lugar se arrependam de seus pecados e creiam no Evangelho procurem-no enquanto ele ainda pode ser achado se ao leitor se ao ler tudo o que foi dito aqui você perguntar irmão Paul eu posso ser salvo minha sincera resposta será eu não sei contudo deixe-me dizer-lhe algo talvez você tenha aberto este livro porque ele foi o presente de algum amigo e você o leu com dificuldade esperando que isso acabasse logo você leu com a mente vagando sem muita atenção de modo que Cristo não significa nada para você nada mais do que quando você começou a lê-lo então minha resposta é não você não pode ser salvo pelo menos não agora porque você não tem arrependimento em seu coração nenhum quebrantamento quanto ao pecado ou quanto ao preço que foi pago por você para que você pudesse viver porém se você disser irmão Paul eu comecei a ler sem nenhuma intenção de aprender algo mas durante a leitura Deus tomou meu coração e eu comecei a pensar sobre coisas eternas e enquanto lia o evangelho sendo exposto eu fiquei ciente de meu pecado e de minha perversidade diante de um Deus santo então a ler sobre Cristo meu coração saltou de alegria de modo que pude dizer a mim mesmo eu sou a mais perversa das criaturas será que há alguma esperança para mim sim há esperança para você você tem as sementes do arrependimento em seu coração agora falta-lhe uma coisa creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo pois todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos Romanos 10 13 e de todos aqueles que creram nele nenhum deles foi confundido ou desapontado Romanos 10 11 no entanto saiba disso o relógio está andando o tempo está voando e a morte e o inferno estão se movendo Cristo irá retornar e então será tarde demais algumas pessoas me dizem eu não penso muito sobre a vinda de Jesus creio que ele não retornará nos próximos mil anos realmente talvez ele não volte em milhares de anos mas certamente dentro de 25 50 ou 60 anos você irá encontrá-lo se você vai até ele ou se ele vem até você não fará diferença você irá vê-lo de qualquer modo você ficará diante dele e quando isso acontecer será tão tanto tão maravilhoso quanto absolutamente aterrorizante como um pregador certa vez disse eu tenho uma boa e uma má notícia a boa notícia é que Deus está aqui a má notícia é que Deus está aqui tudo depende de qual lado da linha você está ele virá ele irromperá do céu e os maiores e mais poderosos homens e todos os seus exércitos clamarão as montanhas para que os enterrem apenas por causa do vislumbre daquele que monta o grande cavalo branco você precisa entender que o poder de Deus é tal que ele está assentado sobre todas as coisas com absoluta soberania de modo que se todo o universo criado com anjos e homens demônios e diabos principados e potestades se voltassem contra ele para lutar eles não teriam mais força do que se o mais fraco deles se levantasse sozinho contra o Senhor eles não teriam mais força do que um ácaro batendo em sua cabeça com um pedaço de pedra você será julgado e se seu nome não estiver escrito no livro da vida do cordeio você será encontrado insuficiente e será jogado no inferno e não engula essa bobagem de que o céu é céu porque Deus está lá e o inferno é inferno porque Deus não está lá esqueça essa bobagem meu amigo o inferno é o inferno porque Deus está lá o inferno é a pura e flamejante ira e justiça de Deus você nunca leu que a fumaça de seu tormento sobe na presença do cordeiro apocalipse 14 10 11 não é o diabo que governa o inferno é Deus quem governa o inferno se após ler tudo isso você diz eu nunca ouvi tal coisa esse é um grande problema que precisa ser solucionado arrependa-se e creia no evangelho o melhor que eu posso fazer por você agora é desviá-lo dos homens e direcioná-lo a Deus busque ao Senhor até que ele tenha salvado você busque ao Senhor clame por ele e creia nele contudo saiba disso se hoje algo acontecer na sua vida e você acreditar que Deus o salvou saiba que apenas este momento não é suficiente para que você tenha segurança de que Deus o salvou se você acha que Deus o salvou hoje mas você não começa a mudar não começa a crescer em graça não começa a crescer nas coisas de Deus e não continua a andar com ele mas se afasta como tantos outros você não obteve nada aqui hoje a evidência de sua salvação não é que um dia em sua vida você fez uma oração após ler um livro a evidência de sua salvação é que você continua caminhando com ele porque aquele que começa a boa obra em você certamente a termina Filipenses 1 6 Apêndice 1 O modelo de pregação do evangelho O que segue é um breve folheto evangelístico disponibilizado pela HeartCry usado para confrontar a pessoa evangelizada com a natureza de Deus o pecado o pecado do homem e a fé que salva este é um bom modelo a se decorar e seguir para auxiliar na pregação do verdadeiro evangelho o caráter o caráter de Deus a santidade de Deus tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar Abacuque 1 13 Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça Isaías 59 2 A justiça de Deus Porque o Senhor é justo Ele ama a justiça os retos lhe contemplarão a face Salmo 11 7 Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo e Deus o Santo é santificado em justiça Isaías 5 16 Deus é justo juiz Deus que sente indignação todos os dias Se o homem não se converter afiará Deus a sua espada já armou o arco tenha o pronto Salmo 7 11 a 12 A depravação e a condenação do homem pois todos pecaram e carece da glória de Deus Romanos 3 23 Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia Isaías 64 6 Todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las Gálatas 3 10 O grande dilema O que justifica o perverso e o que condena o justo abomina a aversão para o Senhor tanto um como o outro Provérbios 17 15 Longe de ti o fazeres tal coisa matares o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra Gênesis 18 25 A ação de Deus Enquanto mantém sua santidade e sua justiça a Bíblia afirma também que Deus é amor e que em amor ele respondeu ao apuro do homem motivado por amor Aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor nisso se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados 1 João 4 8 a 10 a cruz de Cristo pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente para sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Romanos 3 23 a 26 a ressurreição ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação Romanos 4 25 a reação do homem arrependimento começa com o reconhecimento e a confissão de que o Deus diz sobre nós é verdade nós pecamos arrependimento começa com o reconhecimento e a confissão de que o que Deus diz sobre nós é verdade nós pecamos pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar salmo 51 3 4 um reconhecimento genuíno da nossa corrupção e da nossa culpa nos levará também a um sofrimento genuíno vergonha e até mesmo ódio por aquilo que fizemos porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que detesto romano 7 15 desventurado homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte romano 7 24 apenas uma sinceridade aparente na confissão nunca é evidência definitiva de um genuíno arrependimento a sinceridade deve ser acompanhada de um afastamento do pecado lavai-vos purificai-vos tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal Isaías 1 16 toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo Mateus 3 10 a fé definição de fé ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não que se não vem Hebreus 11 1 estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera Romanos 4 21 fé baseada nas promessas de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3 16 crê no Senhor crê no Senhor Jesus e será salvo Atos 16 31 um exemplo de crente nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne Filipenses 3 3 a base da segurança genuína verdadeira conversão um verdadeiro cristão é uma nova criatura e viverá uma vida que reflita a obra radical de Deus em recriar sua vida e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas segundo Coríntios 5 17 pelos seus frutos os conhecereis colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos Mateus 7 16 a segurança é baseada em um autoexame à luz da escritura examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós se não é que já estáis reprovados segundo Coríntios 13 5 essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus 1 João capítulo 5 versículo 13 terminamos aqui a leitura do livro Verdadeiro Evangelho de Paul Washer do livro 33 44 45 48